Olá, Solers! Bem-vindos a bordo! Em paralelo ao nosso projeto de Fernão de Magalhães, a nossa empresa de charter está a todo vapor. Como eu já tinha marcado ser skipper de alguns charters antes de entrar nesse projeto, saí do Brasil onde deixei a Thais e o Domene e de avião cheguei na Croácia. Só eu tenho 4 charters em maio mais 2 em junho e tem também com os outros skippers e com barcos alugados sem nenhum. Esse ano já devemos atingir por volta de 100 charters, são diversos formatos que fazemos. O primeiro deles aconteceu com o aluguel de 2 catamarãs Lagoon 450 para um grupo de 16 amigos. eles também contrataram eu e Felipe de skipper e ainda duas hostess. Música 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 Tchau. Durante a navegação, o pessoal do meu barco aproveitava as comidas preparadas pela Hostess, ouvia a música e até fazia ioga. As Hostess é um serviço adicional que algumas pessoas preferem e outras não. Ela cozinha, lava a louça e faz uma limpeza básica no barco, além de ajudar o capitão na hora de atracar e desatracar. Ela faz pratos típicos dos locais que estamos e também comida mediterrânea. Além de drinks, entradas e por serem daqui, trazem informações relevantes. Apesar do custo, você tem a comodidade e a economia de comer no barco, ao invés de restaurantes o tempo todo. Tchau. 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 Teve dias que saímos mais cedo e os convidados aproveitaram para dormir até mais tarde, acordando apenas no próximo destino. Música Normalmente dormimos em marinas nas cidades turísticas da classe, como Avar, Vis, Primochten, Scradin. Nesses casos, o barco fica praticamente dentro da cidade. Também dormimos na âncora em locais paradisíacos ou na frente de restaurantes. Isso depende sempre do interesse dos convidados. O barco tem gerador, então tudo funciona mesmo em alto mar, como por exemplo as tomadas para carregar celular ou usar um secador de cabelo, o ar condicionado, o aquecedor de água, além da máquina de gelo. Esses barcos também tem dessalinizador, assim os banhos podem ser tomados como se fossem uma casa. Quando chegamos em um porto o pessoal vai passear. Ajudamos a alugar bicicletas, scooters ou indicamos passeios disponíveis a cachoeiras, lutas, trilhas, praias e roteiros gastronômicos ou vinícolas. Por exemplo, nessa semana fomos todos a um restaurante vinícola no topo da montanha de Vis, comer a pé, que é um prato tradicional da classe de polvo com carneiro. que está no meio, tipo panela, que vocês vão ver depois na mesa, que ela tem batatas dentro, o polvo ou carne, depende do que vocês reservaram, né? Então a gente só trabalha com reservação, por quê? Porque pra Carmen precisa de duas horas pra ela estar feita e o peixe, uma hora e meia. E também a gente coloca 45 minutos antes daquela com peixe terminar, ou polpo, a gente coloca o arroz crudo pra ele pegar todo aquele gosto do polpo e das verduras e das patatas. que eles vão até o primeiro de julho e depois eles não vão. Porque como eles são muito sensitivos, sensíveis nas... Enfermedades? Doenças. Doenças, obrigada. Obrigada. Doenças, então quando você caminha pelo campo, se você passar, aí você... Tudo, sim, e aí pode ser uma bactéria, alguma coisa e como eles são sensíveis, não se vão no campo. A recolheita começa em agosto, eles vão e pegam algumas como samples? As mostras. As mostras, ok? Eles pegam as mostras, aí eles vão verificando quando a uva tá pronta pra recolheita. As águas da Europa são transparentes mesmo nas cidades turísticas que são bem preservadas e cheias de história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em casos de tempo ruim, buscamos um lugar abrigado. Teve noite que eu e Felipe passamos acordado, mas os convidados não ouviram nada. Na outra semana, a turma foi maior. Tive menos tempo pra filmar, pois foram seis barcos e 35 pessoas, a maioria brasileira. Teve barco que as pessoas pegaram por cabine, teve barco que foi reunião de família, teve barco com casais de amigos e por aí vai. Esse vídeo foi pra mostrar um pouco como que é o chart. Muita gente tem curiosidade e também quero te fazer um convite. Vem velejar com a gente. O primeiro passo é você mandar um WhatsApp pra gente, que explicamos direitinho. Passamos as opções, os custos, pra você ter essa experiência. Música Então Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.